Olá, você vai ver agora o que está em pauta na saúde. Monkeypox, depois das mortes confirmadas e do decreto de emergência em saúde pública internacional, especialistas recomendam o investimento em comunicação e informação. Relatório da Feucruz e da Universidade Federal do Rio de Janeiro mostra a situação da população de Brumadinho, três anos depois do rompimento da barragem da Vale. E você vai ver ainda uma entrevista com a presidente da Abrasco, Rosana Onoco, que falou sobre a Conferência Livre, Democrática e Popular da Saúde. É agora, aqui no Empauta na Saúde. Após a primeira morte por Monkeypox no país e a declaração da OMS de que o vírus se tornou uma emergência de saúde pública internacional, a doença tem causado preocupação e também confusão. Com mais de 30 mil casos no mundo e alguns estudos em andamento, especialistas afirmam que a comunicação deve ser a estratégia principal neste momento. O decreto da emergência em saúde pública de preocupação internacional não tem necessariamente a ver com as mortes. A OMS declara um estado de emergência quando é uma doença que está ocorrendo em vários locais do mundo e exige um esforço coordenado para o seu enfrentamento. O vírus Monkeypox pertence à mesma família da varíola humana, que foi erradicada do mundo em 1980. Entre os principais sintomas estão febre, dor no corpo, gânglios inchados, exaustão e feridas no corpo, incluindo genitália. A transmissão se dá através do contato com a secreção das feridas, o que inclui relação sexual, saliva ou o contato com material contaminado. A infectologista Marília Santini conta que o Brasil é hoje o quarto país com o maior número de casos de Monkeypox, mas que a taxa de mortalidade é muito baixa. Nesse momento a nossa situação é de preparo, orientando a população, fazendo medidas de prevenção. Esse pesquisador explica que no momento não há um tratamento específico para a doença e que a evolução se dá por conta própria. Ela começa a reduzir-se depois da segunda semana e a partir daí entra em resolução normalmente, sem nenhum tipo de complicação ou sem nenhum tipo de sequela. Uma pesquisa publicada na revista científica The Lancet apontou que um antiviral chamado Tecovirimate se mostrou promissor em reduzir a duração dos sintomas e o tempo em que os pacientes contaminados são capazes de infectar outras pessoas. O Ministério da Saúde afirma que o Brasil vai receber esse antiviral para o tratamento de Monkeypox no país através da Organização Pan-Americana da Saúde e que num primeiro momento serão contemplados os casos com maior risco de agravamento. O agravamento pode se dar por infecção secundária, por coceira das lesões, por formação de infecção bacteriana em cima das lesões e isso acabar levando ao agravamento do caso. Mas não tem sido realmente uma coisa muito observada nesse surto atual. Em raros casos causa encefalite pelo próprio vírus e esses casos a gente imagina que vão aparecer mais em imunossuprimidos, pessoas que estão fazendo quimioterapia, que estão tratando um câncer. Marília Santini comenta que atualmente estão sendo feitos estudos para comprovar a eficácia da vacina da varíola humana no combate à Monkeypox. Então, tanto o vírus da varíola humana quanto o vírus Monkeypox são da mesma família, eles são bem parecidos, compartilham várias características deles, né? Então, provavelmente, a vacina da varíola também protege, cruzadamente, da Monkeypox. Ela ainda destaca que os jovens e pessoas até 40 anos estão mais propensas à contaminação, já que desde que a doença foi erradicada na década de 80, não há mais vacinação para essa enfermidade. E que, de acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil deve receber o primeiro lote desta vacina em setembro. Se a varíola estava erradicada, ninguém estava produzindo milhões de doses de vacina contra a varíola no mundo. Então, retomar a produção e escalonar para ter um grande número é uma coisa que não é super rápida e que exige esse esforço mundial coordenado, que é decorrente da declaração da Organização Mundial de Saúde. A Feucruz iluminou essa semana o Castelo Mourisco, que é o prédio que representa a entidade na cor dourada. O ato simbólico chama atenção para a Semana Mundial de Aleitamento Materno. O castelo passou duas noites na cor dourada, cor do agosto dourado, que representa simbolicamente o padrão ouro de qualidade do leite humano. No Brasil, existe uma lei desde 2017 que institui esse mês como o mês do aleitamento materno. O objetivo é chamar atenção para a importância da Semana Mundial de Aleitamento Materno, celebrada em 170 países entre os dias 1º e 7 de agosto. É uma mobilização para promover a amamentação como alimento natural por excelência para melhorar a saúde dos bebês. É quando debates sobre políticas públicas de incentivo ganham visibilidade. Entre elas, tem destaque o programa Empresa Cidadã, que estende a licença maternidade para seis meses, tempo recomendado pela OMS para a amamentação exclusiva e os bancos de leite humano, por onde mulheres podem doar leite para auxiliar aquelas que têm dificuldade em amamentar. E hoje, dia 5 de agosto, está sendo realizada em São Paulo a Conferência Livre, Democrática e Popular da Saúde, que é uma das etapas preparatórias para a 17ª Conferência Nacional de Saúde, que vai acontecer em julho do próximo ano. A nossa equipe conversou com a presidente da Brasco, Rosana Onoco, sobre a importância desse evento e quais serão os encaminhamentos futuros. A conferência que nós estamos vivendo é uma conferência que a gente chamou de Livre, Democrática e Popular, porque ela não foi convocada com toda a ritualística que normalmente as conferências têm, por se tratar de um ano eleitoral, pela gente ter sofrido tudo o que a gente sofreu por causa da pandemia e a falta de adequado controle e manejo da pandemia. Então, nós achamos que era muito importante e, nesse sentido, foi colocada como uma atividade que, na verdade, é preliminar da 17ª Conferência, que já está oficialmente convocada e que vai acontecer no ano que vem. A presidenta da Brasco comenta que essa é a primeira conferência livre, democrática e popular, uma plenária que é resultado de mais de 140 eventos em todo o país e que possibilitou o credenciamento de diversas camadas da sociedade no compromisso de retomar a agenda da saúde no Brasil. A ideia da retomada de uma política de financiamento para a ciência, tecnologia e inovação que garanta, então, para a saúde tanto a nossa soberania quanto a gente sabe hoje que a saúde é um grande motor da economia também. A ideia de que a gente precisa articular as redes de cuidado, então, nós precisamos ter uma atenção primária forte, que consiga ter aí a cobertura que ainda em algumas regiões do país não tem, os provimentos necessários, mas também que se articule em redes. E eu acho que o grande diferencial do nosso trabalho é que estamos fazendo propostas que são possíveis. E qual que é o encaminhamento dessa conferência? Agora, a partir dessa conferência, vai ser elaborado um documento, esse documento vai ser levado? Vai ser entregue depois aos candidatos de vários partidos políticos, vai estar à disposição para receber adições, então, assim, de candidatos a governador, mesmo para envolver os parlamentares, a gente acha que é um momento, como eu disse, de reconstrução. Além desse documento que está sendo elaborado, Rosana também ressaltou que tudo o que for aprovado na plenária vai entrar como documento preparatório da 17ª conferência. As entidades que estudam, que militam, que organizam os trabalhadores da saúde, enfim, estarem afinadas, é uma coisa que não se enche de esperança. Três anos após um dos maiores desastres ambientais do país, um relatório inédito da Feocruz Minas e da Universidade Federal do Rio de Janeiro traz um retrato das condições de saúde dos moradores de Brumadinho desde o rompimento da barragem da mineradora Vale. Se a gente avalia a população anualmente, nós conseguimos detectar mudanças no perfil de risco dessa população. Então, com esse conhecimento, a gente oferece essa informação ao serviço de saúde e ele se planeja de forma adequada para as demandas, para aquilo que a gente encontra de forma mais preocupante na população. A pesquisa contou com mais de 3 mil participantes, divididos por faixa etária em três regiões próximas ao rompimento. O projeto Saúde Brumadinho acaba demonstrando três aspectos importantes da saúde da população. Uma é a questão das doenças respiratórias, em que, sobretudo nas áreas em que a lama chega próxima, a população relata muitos sinais e sintomas relacionados a doenças respiratórias e também tem uma alta proporção de diagnóstico de asma. Um outro ponto é a saúde mental, que a população também tem uma elevada proporção de diagnóstico médico de depressão e também de transtornos depressivos e de ansiedade. Isso acontece na população como um todo. E um terceiro elemento, um terceiro ponto do projeto, é elevada a proporção da população com níveis acima dos valores de referência para três metais, que são chumbo, arsênio e manganês. A pesquisadora Carmen Frois fez um alerta para os responsáveis por crianças de 0 a 6 anos. Essa exposição não significa intoxicação nem doença, não é isso. Mas ela indica que existe, a criança de alguma forma está entrando em contato com esse metal, que pode ter uma ação tóxica sobre a saúde delas. Então é fundamental que os responsáveis levem as crianças para uma avaliação de saúde. Para o coordenador do movimento dos afetados por barragens, os danos à saúde mental são os mais preocupantes dos impactos ao longo desses anos. O processo todo do crime, da busca e agora da reparação causou um adoecimento mental na população do município. Uma cidade com cerca de 50 mil habitantes que perdeu 272 pessoas, todo mundo tinha parente, amigo, conhecido que morreu. De acordo com a pesquisa, houve um aumento de 12% no número de adultos com depressão em relação a 2019. 33% dos entrevistados foram diagnosticados com ansiedade ou problemas do sono. Já entre os adolescentes, 10% tiveram depressão e 20% desenvolveram ansiedade. Além dos impactos ao homem, a tragédia em Brumadinho também acarretou sérios danos ao meio ambiente. Entre eles, a contaminação do rio Paraopeba, do solo da região e, consequentemente, da fauna e da flora. Problema de pele, manchas, feridas, que apareceram logo depois do rompimento com quem teve contato com a água e apareceram novamente agora no início do ano por conta das enchentes que levou de novo a lama de rejeito para dentro das casas das pessoas. O coordenador também demonstrou revolta com a corporação que está avaliando os danos da tragédia, contratada da própria Vale. e destacou que a empresa até hoje não se manifestou com relação à descontaminação das águas. Então, o maior problema é o fato da empresa não querer, não tentar fazer a recuperação ambiental, ou seja, retirar a lama do leito do rio, das margens do rio, para que o rio possa, talvez, daqui a algumas dezenas de anos, se recuperar e voltar a ser, normalmente, o rio como era antes. E assim a gente encerra o programa de hoje. Na próxima edição, a gente volta com mais notícias e tudo o que está em pauta na saúde. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri